Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, WalkerCraft aqui, trouxe mais vídeos E seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Skyrim Game, né? E dessa vez galera, eu vou jogar aqui mais uma partidinha aqui da Skywise junto com vocês Então se você curte Skywise aqui no canal, já vai deixando seu like aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok mano? Que ajuda muito E bora pra uma partida aqui, mano Vamos entrar aqui na partida solo de boa, né? E bora lá Beleza, mano, voltei aqui, né? Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui numa partida E falta 4 segundos pra gente iniciar aqui, galera Então vamos ver se a gente dá sorte, né? Pessoal, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo, tá galera? Se ainda não for inscrito, é claro, né? E é isso aí, vamos que vamos, pessoal Beleza, vamos pegar nossas coisas aqui do baú de boa, né? Eu já vou pro Fist já Ótimo, a gente vem aqui, ó Coloca essas coisas aqui, beleza Agora a gente rusha, pessoal Aqui de boa Antes dos caras, pros caras não chegarem lá antes da gente, né? Beleza, a gente vem aqui, ó Coloca os bloquinhos, de boa Dá uma olhadinha pra ver se dá pra pular, já pula Aí eu pego o Fist já de speed, já ataca na gente E aí vai indo pro Fist Galera, eu não tô nem aí pra aqueles malucos ali, né? Acabei de ver que um se matou ali, né? Caraca, velho, será que ele vai vir aqui me matar, galera? Eu acho que vai vir um aqui me matar, velho Meu Deus Tá, mas antes disso eu vou tentar pegar as coisas desse baú aqui De boa, beleza Ender pull Ótimo, arco Beleza, agora eu vou pegar mais um baú que eu tô ligado que tem aqui Aqui, ó, de boa Beleza Opa! Galera Olha o que vem aqui, pessoal Caraca, peitoral protection 4, né? Como vocês podem ver, agora a gente mata os maluquinhos, galera Que eu tô ligado que já tem um maluquinho aqui, ó Beleza, a gente já vem matando ele aqui, já Meu Deus Ah, você é sério que vai começar a lagar agora? Tá de sacanagem comigo Tá, vou matar esse maluco aqui Beleza, mano Caraca, caraca, mano Que isso, velho? Que doideira Que trinta louca é isso aqui, galera? Meu Deus Cadê o maluco, velho? Deixa eu tentar matar esse aqui, mano Beleza Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo aqui, galera? Caraca, mano Que doideira Tá, vou tentar matar esse aqui, galera Meu Deus, esse aqui não quer morrer Morre, cara Larga você chato, pô Tá, galera Agora eu vou tentar matar esse aqui, ó De boa Ih, já ganhei Caraca, galera Já ganhei Nossa, mas que partida easy, velho Mas enfim, mano Bora pra próxima partida Beleza, mano Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Na última partida a gente acabou ganhando, galera Na real, aquela partida foi muito rápida, né? E, mano Eu queria jogar mais uma partida aqui, né? Porque aquela partida foi muito rápida E eu acho que nem deu graça, galera Eu quero uma partida mais frenética, tá ligado? E é isso aí, mano Beleza Vamos pegar a nossa porção de speed Já ataquei na gente na real, né? É isso aí, mano Eu adoro quando vem a porção de speed, velho Que, como? A gente já pode rushar assim, ó Rapidão pro fist, tá ligado? É isso aí, mano Beleza Vou colocar mais um bloquinho aqui Que eu não quero arriscar Ótimo A gente vem aqui, ó Pega as coisas aqui desse bagulho Vem enderpeel, enderpeel Ah, velho Infelizmente não veio enderpeel, galera Mas pelo menos veio a maçã, né? Isso já é bom Ótimo Agora a gente já sai rushando, galera De boa A gente já vem aqui pra essa ponta aqui De boa Ótimo Vai rushando, galera Aos pouco a gente vai rushando Meu Deus Caraca, velho Quase que... Ih, que trouxa, velho O maluco acabou se matando, mano Eu fiquei com medo dele me matar Mas acabou que ele se matou Meu Deus do céu, galera Quase que eu morro ali, velho Na moral Tá, mas enfim Agora eu já venho matando esse maluco aqui, ó De boa Meu Deus do céu Ah, meu Deus Caraca, mano Ah, meu Deus do céu Mano, o maluco tá encantado, galera Meu Deus Mano, mano Como é que eu vou matar esse maluco, galera? Não tem condições, velho Caraca, mano Só o peitoral do cara Meu Deus Não foge de mim, não, parceiro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vai pro Void Beleza, mano Matei o maluco Caraca, velho Ele ainda tá vivo Ele tá com o enderpeel aqui, galera Meu Deus Morre, parceiro Caraca, esse maluco Meu Deus Ah, mano Caraca, desgraçado Veio outro por trás e me matou, galera Ah, caraca, mano Ia ser maneiro, velho Se eu tivesse matado aquele maluco de boa Mas enfim, mano Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Na última partida O maluco acabou me tacando no Void, pessoal Veio um por trás, né Eu tava tentando combar aquele maluco Pra matar ele de vez Só que o maluco não morria, né Mas também Ele tava com o peitoral boladão Como é que ele ia morrer rápido Mas enfim, mano Vamos ver se nessa partida aqui A gente ganha de boa, né Beleza, mano Já tô rushando pro Fist já, pessoal Já vou pegar esse aqui, ó Beleza Já tô rushando Beleza Tomara que ninguém rushe antes de mim, galera Eu tô sempre pra isso não acontecer, né Beleza, mano Só podia ter vindo uma porção de speed, velho Caraca, velho Eu tô sujeito a alguém me tacar ovo, galera Meu Deus do céu, velho Tomara que ninguém me taque Vai, vai Beleza, mano A gente já pula aqui de boa, né Já vai pra ali Já pega todos os itens Pra como? Fica boladão Ah, já tem vagabundo aqui já, galera Desgraçado Olha ele aqui Beleza, mano Agora eu já taca esse aqui pro Void Meu Deus do céu, velho Caraca, mano O que que o treto tá louco com esse aqui, mano Meu Deus Vai pra você, vai pro Void Beleza, já foi um pro Void Agora que ele vai pro Void também, galera Meu Deus, meu Deus Taca ovo, taca ovo nele Ah, mano Sério Desgraçado Conseguiu fugir, galera Do meu jogo Ele foi chegando pra trás Tá, mas enfim Agora eu vou tentar matar esse aqui Que esse aqui tá Meu Deus do céu Caraca, o maluco se teleportou pra cá do nada Mano Você tá bugado, parceiro Ô, parceiro Vai pro Void Beleza Caraca, velho Deu todo mundo bugado, galera Uma impressão minha Sei lá, mano Tá, mas enfim A gente vem aqui, ó Pega esse aqui Ataque esse aqui na gente Boa Só pra... Como? Só pra ficar ligado Ótimo A gente vem aqui, ó Pega esse aqui Beleza Agora a gente já vai matando esse maluco aqui Já, galera, de boa Meu Deus, velho Tá todo mundo bugado, galera Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Eu combar esse maluco aqui, galera Meu Deus, morre, parceiro Morre, parceiro Morre Morre, beleza Matei um Ótimo Agora a gente já vem matando esse aqui, ó De boa, meu Deus do céu Caraca, mano Morre, parceiro Que desgraçado, velho O maluco quer morrer, galera Meu Deus Essa partida aqui tá frenética, hein, mano Meu Deus do céu, velho Caraca Tá, vou pegar esse aqui Vou equipar De boa Já vou pegar as coisas aqui desse baú, pessoal O meu pintado tá aqui de bosta, né Então eu tiro essas coisas daqui Equipo isso Coloco isso Beleza Agora a gente já mata os últimos maluquinhos Galera, falta só dois maluquinhos, né Pra gente ganhar essa partida E é isso aí, mano Cadê? Deixa eu colocar essa porção de regen aqui, né Só pra, né Só pra gente ficar ligado Ótimo E, mano Eu vou precisar muito de uma enderpull, velho Será que tem esse baú aqui? Não vi, mano Deve ter, galera Quer ver? Ó, deve ter Eu não consegui pegar Calma aí Vou ver aqui nesse baú se tem Ah, não tem não, velho Só tem flecha Pega uma reparadinha, galera Ah, tem mais que dourada aqui, ó Beleza, alguém deve ter esquecido É isso aí, mano Agora vamos tentar achar esse último maluquinho, né Beleza Vou pegar esse arco aqui Poderia estar com um arquinho melhor, né Mas fazer o quê? É o que tem pra hoje Enfim, bora subir Que de boa Com cuidado pro maluco não me matar, galera Meu Deus do céu, velho Deixa eu colocar logo esse bloco aqui Antes que esse maluco... Meu Deus do céu, velho Caraca Eu vou estar falando que eu tinha que ficar com cuidado Pros maluco não me matar Quase que eu me mato, galera Eu mesmo Quase que eu mesmo me mato Tá, mas enfim Agora eu vou ter... Ah, velho Tá aqui a poção sem querer, galera Eu ia pegar o bloco Tá aqui a poção Calma aí Deixa eu subir aqui Ah, velho Será que eu me prendi aqui? Ah, mano Tá de sacanagem Ah, velho Tem picareta? Beleza Tem uma picareta aqui? A gente quebra isso aqui? Será que dá pra quebrar? Beleza, galera Dá Agora a gente pega aquele maluco que tá lá em cima, galera Na real Na real tem mais dois maluco pra morrer Pra morrer, ó Pra me matar, na verdade E é isso aí Mano, eu acho que eu vou lá embaixo pegar aquele refil, velho Calma aí Deixa eu pegar meu balde de água aqui, beleza? Tomara que eu não me mate Meu Deus Caraca, velho Eu fico com muito medo, galera Quando eu faço isso, velho Caraca, já pensou eu me mato? Tá, mas enfim Beleza, galera Ainda erupou, né? Bem o que eu queria Ótimo Pegar essa botinha aqui só pra, né? Só pra não Só pra não ficar dando sopa pros caras É isso aí, mano Beleza Tá, vou guardar essas coisas aqui, galera Essas coisas inúteis que eu não preciso, né? Não, flecha precisa, parceiro Tá maluco? Tacar a flecha fora Tá, galera Vou tacar esse aqui em mim Beleza Ender pull aqui, né? Tem que ficar aqui Localizador tem que ficar aqui também, galera Beleza Vou deixar o localizador aqui, ó Vou deixar isso aqui aqui, galera Pra caso Minha porção acaba de speed, né? E, mano Já morreu um, né? Agora só falta um na partida, pessoal Eu acho que esse 1 tá lá em cima, velho Ah, ele tá aqui, galera Beleza Já mato ele aqui de boa, já Beleza, mano Ele vai morrer já Ele vai morrer Já vai morrer, parceiro Já morre, parceiro Ó o servidor lagado, galera Caraca, mano Morre já, parceiro Beleza, galera Ganhamos GG é nóis Bom, galerinha Foi isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram do vídeo Barra no like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E até a próxima Valeu Fui